Às vezes, eu fico pensando que nós pensamos, que nós só criamos forma pensamento quando nós estamos com intencionalidade, quando nós pensamos, ah, eu estou pensando nisso, então eu crio tal forma pensamento. Ou então, quando eu estou sentindo uma emoção muito terrível, e aí na minha consciência eu penso, ah, eu não devo pensar isso, porque eu vou criar essa forma pensamento. Não, não é assim. Infelizmente ou felizmente, nós não precisamos ter intencionalidade para criar as formas pensamento. Nós apenas precisamos pensar ou sentir. Apenas pensar ou sentir. Será que nós podemos imaginar que no momento que eu estou encontrando um amigo, naquele momento que eu estou sentindo sobre esse encontro, esse reencontro, eu já estou criando uma forma pensamento? Ou quando eu estou apreciando uma obra de arte, um quadro, por exemplo, que eu estou ali apreciando aquele... Eu não estou nem pensando que eu estou lá criando, manipulando energia mental, matéria mental, desculpa, para criar uma forma pensamento. Então, eu estou ali apenas contemplando um quadro. Naquele momento, eu estou criando uma forma pensamento. E quando eu estou meditando, por exemplo, eu vou lá, vou fazer a minha meditação, vou ficar alguns minutos em meditação, será que eu imagino que naquele momento eu estou fazendo a manipulação de matéria, fluídica, estou fazendo uma criação? Então, tudo isso é forma pensamento. E nós espontaneamente sempre as criamos. E agora, então, nós vamos ver mais algumas figuras em relação a esses temas que eu comentei aqui. Olha, vamos começar, então, a forma pensamento criada no encontro com um amigo. Essa é uma forma pensamento boa. Ela é claramente definida e muito expressiva, com cada cor bem separada uma da outra. E essa forma pensamento, então, ela representa o sentimento de um homem ao encontrar um amigo que há muito tempo não via. A superfície ali, convexa, de uma meia-lua, ela fica mais próxima desse amigo que está pensando, do pensador, e os seus dois braços se estendem na direção do amigo. Como que se fosse ele dar um abraço? A forma pensamento vai dar um abraço nesse amigo que está encontrando. E as cores, como nós sabemos, elas dizem muito. A cor rosa naturalmente indica o afeto existente, o verde claro mostra a intensidade da simpatia existente, e o amarelo claro, já sabemos, é sinal de prazer intelectual, porque provavelmente esse pensamento, esse pensador, ele está aqui imaginando as lembranças, as boas lembranças, as boas memórias dos dois amigos passados com os dois amigos, entre os dois amigos. E agora nós vamos para uma forma pensamento um tanto quanto mais complexa. E essa forma pensamento, ela foi criada no momento de uma contemplação de um lindo quadro sobre um assunto religioso. E vamos, então, interpretar o que diz essa forma pensamento. Esse amarelo puro, ele marca o reconhecimento entusiasmado da pessoa que está observando sobre a habilidade técnica do artista. Enquanto todas as outras cores já são expressão das emoções evocadas nele pela observação da obra de arte. O verde mostra sua simpatia pela figura central do quadro. A devoção profunda aparece não só na faixa larga azul, mas também no contorno de toda a figura. Enquanto o violeta nos diz que a imagem elevou o pensamento do homem a uma contemplação de um ideal mais elevado. E nós podemos verificar ali, nesse ovo dourado que aparece, ele tem uma base, uma base violeta, essa massa violeta, saem muitas linhas onduladas que vão fluindo como riachos sobre essa planície dourada. E isso deixa claro que a aspiração mais elevada, ela não é nada indefinida no pensamento desse homem, mas está sustentada completamente por um entendimento intelectual de toda a situação e uma compreensão muito clara do método pelo qual ela pode ser posta em ação. É uma figura muito bela. Até agora, nós tínhamos visto, nós vimos formas de pensamento criadas por situações externas que provocaram a nossa emoção ou o nosso sentimento. E agora nós vamos ver, então, as formas de pensamento criadas com sentimentos, com emoções, com pensamentos que vêm de nós mesmos, ou seja, internos, no caso da meditação. Vocês vão perceber que são formas de pensamento muito definidas, muito claras. Por quê? Nós estamos ali com um objetivo, com uma meta definida, qual seja a meditação. Então, as formas de pensamento são muito bonitas, muito claras e muito definidas. Vamos dar uma espiadinha. ...presenta solidariedade e amor por todos. A pessoa que está produzindo essa figura, ela está meditando e se colocando numa atitude de amor e solidariedade para toda a humanidade. Então, nós vemos aí uma série de linhas graciosas de um verde luminoso da solidariedade com o forte brilho rosado saindo no meio delas. E agora nós temos uma forma pensamento criada que representa uma vontade de abraçar todos. Essa forma pensamento, ela foi gerada por alguém que tentava, enquanto meditava, preencher a sua mente com essa vontade de abraçar toda a humanidade para arrastá-la, arrastar a humanidade para cima, elevar essa humanidade na direção de um ideal elevado, que brilhava com muita clareza diante dos olhos daquele que estava meditando. E por essa razão, a forma produzida por essa pessoa parece sair dela, curvar-se sobre ela mesma e voltar à sua base. Desse modo, as linhas maravilhosamente finas são desenhadas em um lindo violeta luminoso e que de dentro da forma emana uma luz dourada gloriosa que infelizmente é quase impossível reproduzir a beleza dessa forma pensamento como nós vimos lá nas razões do início desses vídeos em que nós falamos da dificuldade de se reproduzir figuras da quarta dimensão aqui no plano de terceira dimensão e quando nós transpormos essas figuras para o papel ele se torna em duas dimensões. Então, essas linhas elas estão intrincadas, mas aqui na realidade quando ela foi vista pelos videntes, essas linhas elas estão circulando, a mesma linha circulando várias vezes com uma paciência incansável e uma precisão maravilhosa. E os autores falam que é quase impossível qualquer mão humana representar, fazer um desenho como aquele que estava sendo visto à mão e que tentar desenhar essas linhas violetas finas bem juntas sobre aquele fundo amarelo realmente ficava muito difícil a semelhança do desenho com a realidade. Mas mesmo assim é uma bela forma pensamento, é uma bela figura e representa muito bem essa delicadeza, esse amor universal, essa intelectualidade, enfim, tudo que a pessoa que estava meditando tentava transpor. E essa forma pensamento ela também é uma figura que está aqui tentando fazer a transmissão de amor e solidariedade em todas as direções. Mas ela é muito diferente da forma da figura anterior. Mas as razões para essa diferença e esse formato curioso que nós estamos vendo aqui e os autores estão chamando essa figura nas seis direções constituem uma ilustração diferente porque essa forma pensamento ela foi crescendo, ela inicia de um jeito e vai se modificando à medida que esse pensador está fazendo a meditação. Vamos fazer a interpretação então das cores e do formato dessa forma pensamento. As cores azul e amarela, as cores azul e amarela, então, demonstram um esforço intelectual do meditador para captar as condições necessárias para a realização dos seus desejos. Então, originalmente, essa forma pensamento ela era circular e a ideia dominante evidentemente era de que o verde da solidariedade deveria estar no lado de fora, de frente, para todas as direções, de certo modo. E que o amor deveria estar no centro e no coração do pensamento. E a linda ali estava direcionando essas suas emanações para todas as direções dessa energia do amor. Mas o criador dessa forma ele leu livros hindus e seus modos de pensamento foram muito influenciados por eles. E por que que isso é interessante? Porque os estudiosos da literatura oriental vão perceber que os hindus não falam de quatro direções como nós falamos norte, sul, leste e oeste mas sim de seis direções. Pois eles com muita sensibilidade eles incluem mais duas direções que é o Zenith e o Nadir. Então, o nosso amigo aqui que estava meditando imbuído já do seu conhecimento da sua leitura ele acreditava que deveria emanar amor e solidariedade não a quatro direções e sim as seis direções. Mas como ele não sabia exatamente quais eram essas seis direções direcionou a sua corrente de afeto para seis pontos no seu círculo. As correntes emitidas elas alteraram o formato das linhas externas que cresceram. E em vez de termos um círculo como um perfil da sua forma pensamento temos esse curioso hexágono com os lados curvados para dentro. Vemos assim como cada forma pensamento registra fielmente o processo exato do seu desenvolvimento indicando indelevelmente até os erros da sua construção. Interessantíssimo. E esta figura ela é descrita como o conceito intelectual de ordem cósmica. A pessoa que estava pensando esse pensador ele estava se esforçando para pensar na ação do espírito sobre a matéria. E aí ele consegue criar essa figura que nós vemos aqui um triângulo apontado para cima que representa o aspecto triplo do espírito entrelaçado com um triângulo apontado para baixo que indica a matéria nas qualidades nas três qualidades inerentes à matéria. Então aqui nesse momento do amarelo nós vemos que esse pensador ele não está tendo emoções de devoção maravilha ou admiração muito pelo contrário a ideia que ele deseja realizar nesse momento em que ele está pensando está ocupando toda a sua mente sobre essa intelectualidade sobre esse raciocínio vamos dizer assim da influência do espírito sobre a matéria e consegue criar essa forma pensamento. E agora nós chegamos na parte onde temos uma série de pensamentos que está entre as mais elevadas elevados pensamentos que a mente humana pode formar quando medida sobre a fonte divina do seu ser quando o homem está em contemplação reverente tentando elevar os seus pensamentos para que os autores aqui no livro denominam o logos do nosso sistema solar e esse logos então nós vamos aqui poder interpretar e cada um interprete como quiser mas vamos aqui dizer que esse logos ele é essas leis todas que comandam o universo que formam essa inteligência cósmica que está aqui plenamente no nosso pensamento humano esse logos ele pode ser colocado como uma como verbo como Deus como divindade como a doutrina de Jesus Cristo ou seja as várias formas de se pensar o divino então nós vamos ver essa forma pensamento aqui agora o pensador ele não consegue imaginar ele não consegue pensar nesse ser venerável ele nem pensa nele como possuidor de uma forma que nós possamos compreender entretanto enquanto ele está lá pensando esses pensamentos constroem formas nessa matéria do plano mental que está lá ficam sendo moldadas e o que nós conseguimos ver aqui essa forma pensamento e os autores dizem assim é o logos manifestado no homem então esse homem ele está com esse desejo devoto de que esse logos de que esse Deus de que essa divindade se manifeste para ele e é esse sentimento devoto que dá essa coloração azul clara a estrela de cinco pontas e esse formato é significativo pois foi empregado por muitos séculos como um símbolo de Deus manifestado no homem então o pensador pode ser talvez um maçom e o seu conhecimento do simbolismo empregado por esse corpo pode explicar o formato de ele ter criado esse formato de estrela e podemos notar que a estrela ela é cercada por raios amarelos brilhando no meio de uma nuvem de glória indicando não só a compreensão reverente da glória insuperável da divindade como também um esforço intelectual distinto além da expansão da devoção e agora nessas próximas três figuras nós vamos demonstrar o esforço para representar um pensamento de um tipo bem elevado uma tentativa de pensar no logos já explicamos ali o que que os teosofistas entendem como logos mas esse logos impregnando toda a natureza então esta este círculo essa bola dourada representa todos ou seja a humanidade todos impregnados pelo logos então mais uma vez é impossível apresentar uma reprodução completa e os autores eles rogam para que nós aqui leitores façamos um esforço de imaginação para que a gente possa complementar as deficiências que eles tiveram nas artes do desenho e também da impressão mas essa bola então dourada ela ela retrata retratada aqui ela deve ser imaginada dentro de uma outra de linhas mais delicadas e de cor azul apesar do desenho ali estar sem nós podermos ver diretamente essa cor azul mas então o que que eles falam assim que foi bastante difícil reproduzir exatamente como foi vista esse círculo essa bola dourada mas que ela era de uma graça e de uma delicadeza de linhas que era impossível representar aqui mas alguém que estava meditando e enviando a humanidade enviando a todos os seres humanos amor solidariedade que todos fossem cobertos por essa luz dourada ele sendo emanada para toda a humanidade e essa sequência de formas pensamento também sendo a manifestação do logos sobre a humanidade o logos para todos o divino desejando o divino para todos então nós temos esses padrões muito impressionantes e as cores elas mudam de cor para o violeta para o dourado elas se transformam em pétalas de flores e elas vão se modificando conforme essa meditação adquirindo esse padrão aí muito bonito muito diferente conforme essa meditação e essas essas mentes estão se expandindo em direção à humanidade e esta forma pensamento retrata o anseio intelectual representa na realidade um pensamento muito elevado muito grandioso daquele que está pensando e sugere um desenvolvimento espiritual muito avançado por parte de quem está pensando criando essa forma pensamento nós temos aqui uma grande lança ou um lápis um lápis nítido de um violeta puro pálido que indica a devoção ao ideal mais elevado definido e fortalecido por uma manifestação finíssima do mais nobre desenvolvimento do intelecto aquela pessoa que pensa dessa forma com certeza já deve ter entrado no caminho da santidade pois ele aprendeu essa pessoa aprendeu a usar o poder do seu pensamento nesse sentido e vocês viram como as formas pensamento elas são bem mais bonitas elas são mais harmoniosas quando nós temos sentimentos bons diferentes daquelas que nós vimos lá para trás nos vídeos anteriores então quando nós temos pensamentos úteis que tipo de forma pensamento nós criamos vamos ver alguns exemplos dessas formas quando nós temos esses pensamentos úteis vamos ver como são formas agradáveis formas muito bonitas muito agradáveis de se ver vamos dar uma espiada as próximas seis figuras diversas que nós vamos colocar aqui foi um tipo de um teste que os autores fizeram porque eles emitiram pensamentos úteis pensamentos de amor de solidariedade de amizade de proteção a um receptor então em determinado dia em determinada hora o emissor ficou emitindo esses pensamentos e o receptor ficou lá aguardando esses pensamentos chegarem e à medida que os pensamentos chegavam até ele ele conseguia perceber essas formas de pensamento e imediatamente fazia assim os esboços dessas figuras que nós estamos vindo aqui então esses desenhos coloridos essas formas amarelas acompanharam o esforço de comunicar a firmeza intelectual a força mental a coragem o rosa aparecia quando o pensamento estava mesclado de solidariedade afetiva várias formas de pensamento elas iam transmitindo a sua mensagem através das cores dos contornos e eles relatam que foi bastante fácil de perceber e muitas dessas formas pensamento tanto foram vistas pelo emissor com certeza pelo receptor mas também pelo emissor muitas delas o próprio emissor conseguia vislumbrar essas formas pensamento e aqui então se comprova da capacidade que nós temos de criar e enviar essas formas geométricas florais ou seja essas criações mentais direcionadas a uma outra pessoa então foi feita essa experiência e eles esboçaram aqui retrataram no livro e nós trouxemos aqui para nós termos a exata dimensão da nossa capacidade de pensamento e agora realmente nós estamos quase finalizando no próximo vídeo nós vamos ver as últimas criações as últimas tipos de forma pensamento que é descrita no livro que são as formas construídas pela música através da música e tem algumas nuances bem interessantes para nós percebermos quando a mesma música é tocada por exemplo em flauta ou em piano existe diferença nessas formas pensamento então nós ficamos por aqui e na próxima a gente vai ver as formas criadas pela música e na próxima